Bom dia, pessoal! Tudo bom? Gente, o preço do tomate está um horror, toda parte, né? Verdade que já está baixando, né? Já tem... a gente já encontra o tomate por 4, 4,5, 5 reais. Mas ele chegou, né? Aqui na minha cidade eu não vi esse preço, não. Mas eu já ouvi dizer que teve lugares que chegou a 12 reais mas 15, até 15 reais parece que eu ouvi dizer. Aqui o máximo que eu vi foram 8 reais, 8,50, por aí, né? Talvez um pouco mais. Mas teve lugares que ficou, nossa, muito caro mesmo. Então, aqui na minha cidade a gente tem uma quitanda aqui que de vez em quando eles fazem uma promoção muito doida, assim, de tomate, qualquer outro produto, né? Mas o tomate, ele amadurece muito rápido, né? Quando ele está maduro, se o comerciante não colocar um preço bem bom nele, ele vai perder, né? Ele vai murchar, vai perder, vai apodrecer, vai perder. Então, o que eles fazem? Quando tem um tomate que está, assim, maduro e está demorando para vender, porque como agora é época de frio, muita gente não dá muita importância para as saladas, né? Então, a tendência é que nos tomates, que as pessoas não comprem muito legumes e verduras, né? Inclusive tomate. Então, eu passei lá ontem, eu sempre faço isso. Quando o preço está bem em conta, bem baixo, eu compro uma quantidade boa para eu fazer molho, assim, para um bom tempo. Porque uma coisa que eu não suporto é quando eu vou usar molho, alguma coisa, eu tenho que fazer o molho na hora, né? Porque eu não gosto de molho pronto, molho de sachê, né? Eu não vou, caixinha eu não acho graça, eu não gosto. Eu gosto de fazer o meu molho. E nem sempre, né? A gente está com ele pronto ali, né? Então, quando eu acho uma quantidade boa, assim, o preço bom de tomate, ele pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser do jeito que for, mas se ele estiver em condições boas para fazer molho, é isso que eu faço. Eu compro uma grande, uma boa quantidade, e faço o molho, coloco nos vidros, né? Embalado, embalado para a conserva, faço aquela conserva que vai durar vários meses. E, então, gente, foi o que eu fiz. Achei um preço bom. Sabe qual o preço que eu achei o tomate? Um real o quilo. Vou mostrar os tomates, a belezura que eles estão. Gente, essas duas sacolas aqui, são de tomates. Olha como estão os tomates. É verdade que eles não estão perfeitos, né? A casca dele tem alguma coisa que a gente tem que tirar, né? Lógico, né? Aqui, ó. Eles não estão 100% bonitos, né? Perfeitos, mas para molho, eles estão excelentes. E... Olha o tamanho desse aqui, gente. Maravilha. Então, é só tirar, assim, a partinha de cima, assim, que não está muito bonita, né? E é isso que eu vou fazer. Ó. Tem uma sacola enorme. E aqui outra, acho que é maior ainda. Isso aqui tem mais. Isso aqui é mais pesado. Então, eu vou tirar toda essa partezinha que não está perfeita, né? Não está bonita, né? Aqui embaixo, tá? E fazer um belo molho, uma panelada de molho de tomate, que eu vou ter molho para bastante tempo. Vou despejar toda a partezinha. Eu vou deixar alguns, né? Não vou usar forço, não. Gente, eu até peguei alguns que não estão muito maduros. Para eu deixar na fruteira. Aqui, ó. Para comer... Para fazer salada. Então, eu deixei alguns. Aqui tem também. Eles estão firminhos, né? Apesar de eles não estarem bonitos, eles estão muito firminhos. Totalmente firmes, ó. Pode apertar que ele está bem firminho. Então, esses uns eu vou deixar para salada. Deixar alguns, né? Não todos. E vou deixar também uma quantidade para eu fazer ketchup. Eu vou fazer junto com o molho. Deixar até a mão. Fazer o molho. Deixar a mão vazia. Se eu não usar tudo, eu faço mais molho. Mas perder eles não vão. Se eu tenho certeza. Olha, gente. Separei essa quantidade aqui. Que eu vou usar posteriormente para fazer ketchup. E esses aqui, eu vou usar em salada, porque eles estão maravilhosos. E é, nem não peguei eles muito maduros para eles acabarem de amadurecer na fronteira. Bom, então aqui, esse daqui eu vou virar aqui também. Olha, gente. Encheu a minha pia. Vou virar um pouquinho aqui. Olha lá. Minha pia está praticamente cheia, né? De tomate. E eu vou começar a prepará-los agora para fazer esse molho. Certo? Pessoal, olha isso aqui, por exemplo. Então ele tem essa partezinha aqui. Eu tiro. Já estão lavados, né? Já tirei toda... Já lavei todos. Aqui, essa partezinha aqui de cima eu tiro com a pontinha da faca, né? Para não desperdiçar. É só mesmo essa coisinha escurinha, né? Que é a parte que segura no galho. E... E pronto. Vou abrir para ver, né? Olha. Tomate está perfeito. Olha. Está totalmente perfeito, né? Então aqui eu vou colocar esses bagacinhos aqui. E vou continuar fazendo isto em todos eles, né? Tiro essas partes que estão... Às vezes é... Por ficar assim na caixa há muito tempo, né? Alguns dias. Eles acabam amassando, né? Um vai prejudicando o outro. Então é onde aparece esses... Esses pontinhos, né? Esses... Esses machucadinhos neles. Mas é só isso, né? O tomate está perfeito. Eu já fazia alguns dias que eu estava já de olho. Porque o meu molho que eu tenho aqui já está acabando. Então eu já estava de olho já para... Para... Para ver, para não perder, né? Quando eles colocassem lá na promoção lá eu ia lá comprar uma boa quantidade. Olha, gente. 100%. Lógico que a gente tem alguma coisinha para se tirar, né? Mas ele, no geral, está maravilhoso. E o mais importante, né? Um real o quilo. Aí não tem como perder, né? Não tem como. Gente, tem muita gente que reclama muito, né? Do custo de vida. É lógico que a gente sabe que está mesmo o absurdo, né? Muito alto mesmo. A gente sabe disso. Mas tem coisas que a gente precisa saber comprar, né? Saber comprar, saber... É... Como... A melhor maneira de usar o nosso dinheiro. Porque... Não é fácil, né? Se a gente for comprar tudo de primeira primeira qualidade é... Não há dinheiro que chegue, né? Não tem como. Todos eles estão maravilhosos. E assim, né? A gente vai fazendo nossas economias. Né? Não precisa rolar na feira, na quitanda comprar o mais bonito, o mais perfeito, mas também que é o mais caro, né? Não tem a mínima necessidade. Ah, gente. Lá na quitanda também eu achei uma cebola. Vou mostrar também. A cebola até que eu não comprei pelo preço, não. Tinha maior, mas eu preferi essa pequenininha porque ela tava brotando. Aqui, ó. Ela tá brotando. Então, eu... Eu trouxe uma quantidade pra eu usar, né? Mas eu trouxe uma quantidade também que... Que... Que está... Que está brotando pra... Pra eu plantar. Certo? O preço também tava bom. Tava dois e pouco. A cebola também tá bem caro, né? Gente, eu vou continuar fazendo o meu serviço ali de... É... Preparando os tomates. Eu volto logo, logo. Gente, olha a quantidade de tomate que eu já... É... Preparei, né? Ainda tem uma quantidade boa aqui na pia. Aqui, ó. Tem bastante tomate aqui ainda. Menos que essa quantidade aqui, mas ainda tem bastante. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo pra não ficar muito extenso, muito cansativo. E eu volto logo em seguida já com ele já todo picadinho, né? Porque eu vou ter que ficar em pedaços menores. E... pra eu colocar no fogo, né? Na panela. Então, é um trabalho bem demoradinho que vai me ocupar um bom tempo. Certo, pessoal? Então, eu vou continuar fazendo no próximo vídeo. Eu agradeço muito a atenção. Muito obrigada. Não se esqueça de assistir a continuação. É... Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam do joinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!